Olá meninas, agora eu vou fazer um vídeo que vocês quase me mataram implorando pra que eu fizesse Sobre meu corte de cabelo Bom, pra contar o meu corte eu vou ter que primeiro falar o que ele era antes Bom, antes meninas, ele era um chanel de bico, como vocês veem e acompanham nas minhas páginas de redes sociais Antes ele era um corte batido na nuca, totalmente em camadas, bem curtinho mesmo Tem uma época que eu até raspei minha nuca na época que eu fiquei azul E ele era assim, tinha duas pontas iguais aqui na frente Ele era batido atrás, duas pontas iguais aqui na frente Que só parecia que era mais curto de um lado e mais curto do outro Porque eu colocava tudo pra um lado só, uai Muito fácil isso, não é lógica? Porque se eu coloco duas pontas bem bicudas aqui na frente e coloco tudo pra um lado só Ele vai ficar de um lado mais curto e do outro lado mais comprido, gente E o que eu tô hoje no meu cabelo? Tô deixando crescer? Hashtag Projeto Rapunzel Gente, tô com muito tempo com ele curto já Não aguento mais Aí me dá uma larica, me dá um faniquito, eu vou lá e corto essa mulestra Não vou cortar mais Espera ainda Enfim Daí agora deixando crescer E lá no salão que eu trabalhava no Shades Studio Eu cortei com a Cida Alves Antes de cortar com ela, eu cortava com a Regina também Que trabalhava lá Mas ela mudou de emprego Daí eu tive que cortar com a Cida Que ela é ótima Muitas das fãs minhas vão lá no salão e cortam com ela E ela dá até um desconto, sabia? Então meninas, cabelo cacheado é uma coisa muito difícil de cortar Porque tem que cortar ele seco Muito diferente do que muita gente pensa Por que pensa? Eu e meu cabelo, ele é desse jeito seco Armado, bem cacheado E como vocês sabem, quando ele tá molhado, ele é um cocô Ele parece liso Ele é bem liso de verdade mesmo Então não tem como saber como ficaria o meu corte Com ele molhado Então a Cida cortava, penteava ele todo seco E cortava Esse corte que eu tô São camadas desconectadas Porque não é um corte totalmente assimétrico Ela não pegava assim Cortava tudo Depois pegava mais um pouco, cortava tudo Não Ela foi cortando Tanto é que nesse lado aqui Até mais tem umas camadas Totalmente Que nem Ela falou do Minata Se você for fazer esse corte Eu tô fazendo você E quiser um dia alisar Fazer a escova Vai ficar uma bosta Porque não foi assimétrico Então ela foi pegando e cortando camadas desconectadas Pra ficar bastante volume Porque eu queria deixar crescer Mas não queria Diminuir o tamanho E ela falou assim Esse é o corte ideal Daí na época eu até fiz uma franjinha Uma franjinha bem curtinha Meu cabelo cresce que nem capim Já tá enorme nessa franja E eu adorei esse corte Quero aderir ele agora Tô deixando ele crescer Mas não quero deixar como ele era antes Quando eu tirei grande Eu deixava ele grande Bem baixinho Quero deixar ele grande Bem de tamanho Nape Beyoncé E é isso Meu corte não tem segredo Gente O que é que eu indico pra vocês Vão na cabeleireira Se vocês quiserem o chanel O chanel de bico Que é o que eu tinha antes Peçam o chanel de bico Cortem assimétrico Um lado no outro As pontas iguais Só que joga pro lado Deixa esse franjão aqui na frente Fica incrível Acostumem com essa franja na frente Fica lindo, viu? Ou se quiserem meu corte Ele tá aqui no ombro Tá bem Repicado embaixo E em cima ele tá bem curto Tá vendo que tem uma parte bem curtinha aqui em cima? Pra dar volume, gente Então Quanto mais camadas vocês deram no corte de vocês Mais volume vai dar Porque meu cabelo não tem volume nenhum naturalmente Então Eu encho de truque nele Seco o secador Bagunço a raiz Pra que ele fique bem armado Então evidencie o corte de vocês Com camadas Nunca reto E nunca vê Vê é ridículo pra cabelo cacheado Bom, era só isso Que eu tinha pra falar pra vocês É uma coisa muito simples, né? Nenhum truque Master Blast Seja Heres 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 Stylish De cabelo É muito simples Então Deixe a dica Pro profissional de vocês Cortar cabelo cacheado Seco Que vai dar super certo Espero que eu tenha ajudado vocês O próximo vídeo Será sobre a cor do meu cabelo As cores que eu já tive Então Se inscrevam no canal E dê o curte Se vocês gostaram Obrigada, lindas Pelo todo carinho que vocês me dão Pelo todo carinho que vocês me dão Tchau